Que rico A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . Step to it, step to it, step to it! . 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Go to the middle, go to the middle. . 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 Isso é isso, isso é um bom, isso é um bom! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não, 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 não. Você vinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.